Esse vídeo tem o patrocínio Master da FlyPro, revenda autorizada da DJI, com toda a linha de produtos já homologados com garantia DJI Brasil. Link na descrição. É isso mesmo, pessoal. A DJI finalmente se pronunciou, então quer dizer que tá chegando a hora da gente conhecer quais vão ser os novos produtos lançados por eles. Eles costumam lançar sempre aí um teaserzinho, né, um flyerzinho com uma provocação pra deixar as pessoas já no hype, né, pensando o que vem por aí. E esses flyerzinhos deles costumam ser meio enigmáticos, né, eles não deixam muito claro o que vai vir. E dessa vez o material dele veio aí com um fundo preto, um título escrito As Coisas Boas Vêm em Trios. Embaixo três imagenzinhas enigmáticas e também três datas que, obviamente, né, são as datas de lançamento dos respectivos produtos. Se tu tá afim de dar uma especulada sobre o que tá vindo por aí, fica à vontade, coloca aí as tuas apostas nos comentários. Fica à vontade também pra assistir esse vídeo e deixar os probleminha pra depois, porque tá começando mais um vídeo aqui no canal Drone Modelismo. Nova temporada de lançamentos da DJI chegando e a gente já começa feliz porque a gente sabe que dessa vez pelo menos um drone tá a caminho, né. Porque às vezes, sabe como é que é? Quando a DJI entra naquela neura de lançar gimbal, aí é um saco porque, né, gimbal não voa. E a gente prefere quando as coisas voam, é sempre mais legal. Mas, e aí, pessoal? O que será que eles estão preparando aí pra nós? Eu preparei um materialzinho aqui pra tentar trazer pra vocês algumas possibilidades. Algumas a gente sabe que quer, né, a gente faz mistério, mas a gente sabe que quer. Mas também tem algumas outras coisas aqui que não estão muito certas. E também eu tentei trazer algumas informações que já vazaram, né, a respeito de produtos que provavelmente estão aí por trás desse flyerzinho preto. Aqui na primeira imagem, com o lançamento previsto pra 20 de outubro, agora a gente só consegue ver um botão de rec, que é uma coisa que basicamente tem em qualquer coisa que tu usa pra gravar um vídeo. Depois embaixo tem aqui um quadradinho com oito pinos, que também eu vou explicar pra vocês o que que se trata, com o lançamento previsto pro dia 27 de outubro. E por último aí, quatro quadradinhos verdes com o quadrado preto dentro de um quadrado cinza, né. Previsto pra novembro, mais precisamente no dia 5. Esse aí também é bem fácil da gente supor o que que vai ser, mas vamos começar pelo começo aí, falando desse primeiro botãozinho rec vermelho aí, que tá na parte de cima. Bom, pessoal, esse aí é o grande mistério até o momento. Nem os vazadores sabem exatamente o que que pode ser, mas o que mais tem sido especulado é que se trataria de um Osmo Pro. O que que é um Osmo Pro? Segundo vazamentos, é isso que vocês estão vendo aí agora na tela. Uma espécie de gimbal ultra avançado, com um monte de traquitanas, braços, telas, botões e ajustes que provavelmente fazem dele algo bem caro, e que também provavelmente não é pra nós meros mortais. Isso aí tá mais com cara de um produto pra profissionais aí do segmento audiovisual, ou então pra entusiastas em bolso bem forrado, né. Então, esses caras aí que provavelmente vão tá muito entusiasmados, né, torcendo pra que realmente seja isso. Aí tem uma outra imagem, né, desse mesmo produto em uso. E aqui também, né, acredito que seja o mesmo produto, na verdade, eu fiquei olhando eles aqui durante algum tempo, mas... Cara, sinceramente eu não consegui estabelecer se é o mesmo produto ou não. Só que nessa foto aqui, o nome do produto tava como Ronin Pro, tá. Então, Osmo Pro, Ronin Pro, não sei, não sei qual é que é a especificação. Se alguém de vocês tiver uma sugestão melhor do que essa aí pra que que seria esse primeiro lançamento aí do dia 20 de outubro, fique à vontade pra complementar aqui nos comentários, porque nem a comunidade internacional de vazamentos da DJI tá sabendo explicar muito bem o que que vai vir. Pelo menos até o momento, de repente, depois que esse vídeo aqui já foi pro ar, surgiu outra novidade, mas, no momento, essas aí são as melhores apostas que a gente tem, né, quem sabe a gente acerta. Passando então aqui pro segundo lançamento, né, que vai acontecer no dia 27 de outubro, que mostra aí esse retângulozinho com 8 quilos. Esse aí, pessoal, com certeza se trata da Osmo Action 2, ou melhor dizendo, DJI Action 2, né, porque agora, né, a DJI tirou os nomes, deu os nomes de tudo, né, tirou MEP, tirou Osmo, tirou... É, tudo aqui do nome bosta que a DJI botou agora, né. Então, dia 27 de outubro, nós teremos a nova DJI Action 2, que vem aí pra substituir a falecida Osmo Action 1, que eu cheguei a testar aqui no canal, tem um desempenho bacana, mas, infelizmente, ela não conseguiu fazer aquilo que ela precisaria fazer, o mínimo que ela precisaria fazer pra ser uma alternativa de compra seria ser melhor do que uma GoPro. E, apesar dela ser muito boa, ela não conseguiu chegar nesse ponto aí, e, então, quer dizer que agora essa tarefa aí ficou herdada aí pra DJI Action 2. O que sabemos a respeito dela? Bom, a gente tem fotos dela, né, graças a um vazamento que aconteceu em um canal de YouTube, onde ela foi vazada, né, em toda sua glória, apareceu em cima da mesa ali, durante um takezinho, logo depois o vídeo ele foi substituído, né, teve um blur que foi colocado por cima ali, até nem sei como é que fizeram isso, né, como é que tu botar blur depois que o vídeo já tá no YouTube, talvez tenha lá nas ferramentas de edição, mas o fato é que sempre tem alguém mais ligeiro do que o criador, né, então alguém foi lá, deu um print screen e disponibilizou no Twitter essa fotinho aí, onde dá pra ver que a DJI Action 2, ela é um produto modular, né, tu vê ali dois quadradinhos, um quadradinho com a câmera, outro quadradinho com uma tela, entre alguns outros acessórios, como cabinhos e tudo mais, né, acredito que seja tudo compatível com ela, aqui em cima, né, se vocês olharem aqui em cima estão três quadradinhos, e a gente tem também algumas outras imagens que mostram, por exemplo, o que é aquele quadradinho com oito pinos, ele é o sistema de encaixe dos módulos da Action 2, e também através dos vazamentos aí do Jasper 27 aí do Twitter, a gente sabe, né, que ela vai ter uma telinha na parte de trás touchscreen, enquanto que o módulo inferior, ele vai ter uma tela na parte dianteira, que também vai ser touchscreen, e com relação às especificações dela, o que o pessoal falou no Twitter é que vai ter duas versões, na verdade dois combos, né, a dual screen combo e a power combo, que pelo que eu entendi, uma vai vir com um módulo com a segunda tela, e a outra vai vir com um módulo com uma bateria extra, não sei se é, pessoal, tá, mas é o que o pessoal tá falando, e segundo essas mesmas pessoas aí, ela vai ser capaz de gravar em 4K 120 frames por segundo, com campo de visão de 155 graus, né, abertura ali da lente, estabilização sem necessidade de gimbal, que na minha opinião é um dos aspectos mais importantes, se ela quiser realmente brigar sério com a GoPro, ela tem que ser muito boa na estabilização, porque o que o HyperSmooth da GoPro faz aí é uma coisa absurda, praticamente aposentou o gimbal mecânico, né, que são esses gimbalsinhos utilizados aí nos drones e nos gimbals de mão atuais, além de ser também a prova d'água até 30 pés de profundidade, e segundo eles também o preço vai ficar aí na casa dos 400 a 500 dólares. Também tem o seguinte, né, não adianta ser um baita de um produto com umas especificações maravilhosas e ser superior à GoPro, se ficar com o valor muito acima do valor da GoPro. Lembrando que a GoPro Hero 10, que é o último lançamento da GoPro, ela tá sendo vendida a 599 dólares e 97, mas ela pode ser adquirida por 399 se tu fizer aquele plano de assinatura GoPro de um ano. E daí, claro, né, também tem um custo essa assinatura aí, vai te custar aí 49,99 por ano, mas enfim, essas aí são as informações que a gente tem até o momento. E aí então, passando pro terceiro produto aí, que vai ser lançado no dia 5 de novembro, o que a gente vê ali? É exatamente isso que vocês estão vendo aí agora, que é a bateria do Mavic 3, ou seja, esperamos aí pro dia 5 de novembro o tão aguardado lançamento do Mavic 3. A gente já fez vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, né, não tem muito mais o que falar a respeito, né, de novidades. Claro que a gente acaba sempre ficando sabendo de uma coisinha ou outra quando o Bernie chega, nem tudo foi respondido, existe algum suspense ainda com certeza, mas é isso aí no dia 5 vai vir o Mavic 3. Inclusive tem aí também fotos, né, que vazaram aí da bateria. Vocês vejam aí que é exatamente igual, né, os ledzinhos ali, o botão liga e desliga dele. E também tem essa imagem aí lateral mostrando a bateria aqui, pelo que parece aí, né, vai ser uma bateria bem empurrada aí e bem cara também. Outra coisa que aparentemente, né, já existe um consenso a respeito do Mavic 3 é o preço. Quando eu fiz aquele meu primeiro vídeo lá, eu comentei que ele custaria aí a versão básica cerca de 1.600 dólares, que é um valor que ainda se cogita, muito embora muitos acreditem que ele vai ficar numa faixa maior do que essa. Inclusive são três versões aí que vão ser vendidas, que é o Mavic 3 básico, o Fly More Combo e o Cine Premium Combo. E aí o básico custaria 1.600 dólares, o Fly More Combo 2.749 dólares e o Cine Premium Combo 4.499 dólares. E pessoal, por mais que isso aí pareça muito dinheiro, a gente sempre tem que lembrar o seguinte. Um drone com sensor 4 terços capaz de gravar em ProRes. Qual é o outro drone da DJI que é capaz de fazer isso? É o Inspire 2, com uma câmera X5S. Quanto que custa esse drone? O valor dele varia de 5.299 dólares a 7.099 dólares na versão Advanced. Qual a diferença? A versão Standard vem sem as licenças para gravar em ProRes e também em Cinema DNG. Enquanto que a versão Advanced já vem com essas licenças. Caso vocês queiram comprar as licenças separadamente, é possível comprar a licença do Apple ProRes por 500 dólares e a do Cinema DNG por 1.000 dólares. Ou então, se optar pelas duas, custa 1.300 dólares só em licenças para poder usar o teu drone e gravar numa qualidade top. Então, se no mundo atual, na nossa realidade, a forma mais barata de tu gravar utilizando o ProRes com o drone da DJI é um Inspire 2, com uma X5S, ao custo de 7.099 dólares, não me parece que 4.499 dólares do Mavic 3 seja uma coisa tão cara. Não estou dizendo que eu poderia pagar. Só que, claro, ele vai ter que entregar uma boa qualidade de serviço para se justificar. Se ele conseguir fazer isso, eu já vi alguns relatos de pessoas dizendo que a câmera 4 terços dele é muito boa. No mínimo, ele vai representar uma economia para quem hoje tem que recorrer a um Inspire 2, né? Pagar 7.000 dólares para poder gravar em ProRes ou então em Cinema DNG. Que eu nem sei se o Inspire 2, as câmeras dele, a X7, a X5S e a X6 suportam. Tá bom, pessoal? Mas... é claro que eu não ia terminar esse vídeo aqui sem responder uma pergunta, né? Mas, Rafael, e o Mini 3, cara? Não era para eles terem lançado o Mini 3? Então, pessoal, inicialmente aí se pensava que a DJI ia lançar o Mini 3 agora dia 15 de novembro. Mas, segundo algumas fontes, todas elas citando representantes da DJI, né, com fontes confiáveis, essas publicações aí mencionaram que dentro da DJI não se fala ainda em um sucessor do Mini 2. Eu, particularmente, acho isso um exagero porque, como esse segmento sobre 250, ele tá muito agitado, tá vindo lançamento de tudo que é lado, a Rubsan já lançou, vai vir aí da Hotel, já tem também da FIMI, sabe lá o que mais vai surgir no caminho? Eu acho que dizer que a DJI, ela simplesmente vai abandonar um segmento que ela mesma criou é meio absurdo. Não que ela não tenha feito isso com o Phantom, mas é que, no caso do Phantom, é porque surgiu uma coisa melhor. Talvez, né, a DJI, ela venha com uma coisa melhor, vai lançar aí, sei lá, o DJI Nano, com metade do tamanho do Mavic Mini, não sei. Mas a informação é que, pelo menos esse ano, não vai vir Mini 3. Lembrando que, no caso do DJI Mini SE, essas mesmas fontes da DJI aí falaram nessas publicações que ele não iria ser vendido nos Estados Unidos, e um mês depois estava ele lá à venda nas lojinhas Walmart por 299 dólares. Então a gente nunca sabe muito bem no que acreditar até que de fato aconteça. Enfim, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês. Com certeza não tem como confirmar nada disso, além, claro, dessas fotos que a gente viu aqui que são irrefutáveis. O Mavic 3 vai ser aquilo ali mesmo, a Action 2 vai ser aquilo ali mesmo. Tem esse outro gimbal de mão aí, Ronin Pro, então Osmo Pro, que também, provavelmente, em algum momento vai ser lançado. Não sei se é o que vai ser lançado no dia 20 de outubro, mas alguma coisa vai ser. E esse aí, por enquanto, é o grande mistério desses lançamentos que estão por vir nos dois próximos meses aí da DJI. Tá beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem alguma correção, se tiverem algum complemento a fazer, por favor, deixem aqui nos comentários. Como eu sempre digo, eu sempre leio, principalmente nas primeiras 48 horas, os comentários que são deixados. Tento responder aqueles mais relevantes, ou então aqueles que eu acho mais simpáticos ali, né? A gente vai sempre priorizando, porque às vezes não dá para responder todos. Mas tenho certeza que todas as opiniões de vocês são muito bem-vindas aqui no canal. E não é raro que elas acabem servindo de base para outros vídeos, né, que eu acabo publicando depois. Feito, pessoal. Se curtiu, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal. Não esquece de conferir se tu continua inscrito no canal. Como eu sempre digo, o YouTube é muito bom em desinscrever vocês de canais que vocês deixaram ali um tempinho de lado. E também muito bom em recomendar vídeos de um canal que tu assistiu ali. Tu nem é inscrito nele, mas tu assistiu um vídeo, o YouTube vai lá te recomendar outro. Daqui a pouco tu tá ali há um ano seguindo o canal, tu nem sabe que tu tá inscrito. Então vê aí, se tu tá inscrito no Drone Modelismo, se não tiver, dá essa moral. Com certeza é uma contrapartida bem importante aí para o trabalho de pesquisa, né, e de edição e tudo mais que a gente faz aqui para disponibilizar esses conteúdos para vocês. Feito, era isso então. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho